E olha só, é verdade que caminhar ou fazer atividade física ajuda a prevenir o câncer de mama? E também ajuda quem já está em tratamento? Mas quem está passado por tratamento pode sair para caminhar? Pois é, são várias perguntas em uma. Então, nós convidamos dois grandes profissionais para participarem e responder essa pergunta, que é a doutora Maria Assunção Mastologista e o Oncologista Clínico, o doutor César Coimbra. Nós vamos começar com a doutora Assunção. Bom dia, doutora Assunção! Bom dia, Maíta! É um enorme prazer participar novamente do seu programa. É uma pergunta extremamente interessante que responderei a seguir. Inicialmente, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade de estar num programa de grande audiência, como o seu, e esclarecer uma polêmica, que é um vídeo que vem circulando na internet, falando em verdades sobre o câncer de mama e a mamografia. Então, eu gostaria de esclarecer que o câncer de mama é uma doença que perturba muito a vida de todas as mulheres, preocupa muito e com razão. Porque é uma doença grave, de uma alta incidência. Nós temos uma estimativa que no Brasil, por ano, quase 60 mil mulheres são diagnosticadas com a doença. É uma doença que, em relação a tumores, é a doença que mais mata as mulheres, ou seja, tem uma alta taxa de mortalidade. E a maior arma que nós temos para combater essa mortalidade, para diminuí-la, e para fazer com que menos mulheres morram da doença, é a prevenção e o diagnóstico precoce. Esse diagnóstico precoce, a nossa maior arma, é a mamografia. A mamografia é um exame que detecta tumores iniciais. Quanto mais inicial o tumor for diagnosticado, maiores são os índices de cura, chegando a mais de 95% de chances. Além da grande vantagem dos tratamentos serem menos mutilantes. Então, hoje nós temos novas técnicas na mastologia, que é a oncoplastia, que faz com que mulheres diagnosticadas com tumores de mama tenham as suas mamas preservadas e, muitas vezes, ficam muito melhores do que antes da doença, utilizando técnicas de plásticos associadas à oncologia. Então, nós temos essa chance de ter esse diagnóstico através desse exame, que deve ser realizado, preconizado pela Sociedade Brasileira de Pastologia, após 40 anos, deve ser realizado anualmente, por todas as mulheres. O risco de algum tumor induzido pela mamografia é um risco muito pequeno e muito, muito inferior aos benefícios que este exame que a mamografia traz. Então, reforçando, o diagnóstico precoce do câncer de mama é a arma que nós temos para combater a morte de mulheres pela doença. E a maior arma que nós temos é a mamografia, que deve ser realizada após os 40 anos, anualmente. A prevenção do câncer de mama é uma doença multifatorial. Então, ela tem fatores hormonais, elas têm fatores genéticos, mas é comprovado cientificamente que os hábitos saudáveis de vida combatem o aparecimento da doença e, também, quando a paciente já é portadora da doença, melhora o seu tratamento e aumenta as suas chances de cura. E que hábitos saudáveis são esses? Respondendo a sua pergunta. Estilo de vida saudável, prática de exercícios físicos, evitar a obesidade, alimentação saudável e, hoje, nós temos também o alcoolismo, combate ao alcoolismo. Infelizmente, hoje nós temos um alto índice de mulheres que consomem bebidas alcoólicas em grande quantidade e isso já é cientificamente comprovado que o uso de álcool em excesso pode levar a um aumento do câncer de mama. Então, temos que estimular todas as mulheres a essa prática de hábitos de vida saudáveis, especialmente a prática dos exercícios físicos, que já se comprova que existe uma maior chance de cura quando esses pacientes, em tratamento e após o tratamento, no segmento da doença, elas praticam exercícios físicos e evitam a obesidade. Sobre o tratamento, a prática dos exercícios físicos durante o tratamento, nós teremos a resposta do nosso colega oncologista, doutor César Coimbra. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e fico muito feliz em participar do seu programa. Um grande abraço! Um grande abraço para você também, doutor Assunção. Obrigada mais uma vez pela sua participação e foi muito importante esse seu esclarecimento sobre a importância da mamografia. Agora a gente fica, então, com a participação do doutor César Coimbra. Bom dia, doutor César! Bom dia, Maíta. Bom dia, Assunção. Bom dia a todos que estão nos assistindo, os telespectadores. Essa pergunta é muito pertinente. Tem impacto, sim. Exercício físico tem impacto, tanto na diminuição do risco de aparecer câncer, quanto na diminuição do risco de quem teve câncer de mama, da doença voltar. Está bem documentado em trabalhos clínicos sérios, publicados em revistas sérias. A diminuição, o impacto que o exercício físico com a dieta correta, e o que é a dieta correta? É a dieta rica em, pobre em gorduras saturadas e pobre em carboidratos. É uma dieta rica em legumes, verduras, frutos do mar, carne branca, cargas magras. E o exercício físico, isso está comprovado que o exercício físico intenso, ele é de extrema importância. Existe um trabalho mostrando que o exercício físico caminhada de 30 minutos, 6 vezes por semana, que foi mais ou menos avaliado, isso já diminui o risco de recorrência de câncer de mama em torno de 40%. Se a gente for pautar isso paralelo aos tratamentos que existem, por exemplo, a hormonioterapia, o risco da hormonioterapia diminuir a recorrência é o mesmo. Então, o exercício físico e o controle de peso, ele tem praticamente o mesmo efeito que qualquer outro tratamento. Se uma paciente foi submetida a uma cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, o controle de peso e a atividade física, isso é de extrema importância. E por que tem o mesmo peso? E por que a atividade física também? Não é só o controle do peso, já foi visto que a sarcopenia, o que é sarcopenia? É diminuição da massa muscular, enfraquecimento muscular. Isso também tem impacto no retorno da doença e na piora do prognóstico. Então, a atividade física, junto com a dieta apropriada, para o controle do peso e para a melhora da massa muscular, tem importância significativa. E existe um trabalho que foi bem documentado em pacientes com câncer de mama, em que eles dividiram nas atividades físicas entre pequena, que seria uma caminhada leve, moderada, uma caminhada mais intensa, e intensa, que seria atividade física programada, com personal trainer, com aeróbica, com musculação. E pacientes que começaram isso durante o tratamento, durante o tratamento da quimioterapia. Foi visto que ao longo de dois anos, as pacientes que começaram a atividade física intensa, junto com o personal trainer, tiveram um prognóstico melhor e saíram dos efeitos colaterais da quimioterapia e retomaram a sua atividade diária de uma forma muito melhor, de uma forma mais precoce, uma qualidade de vida melhor. Então, exercício físico, atividade física programada, coordenada e a dieta bem orientada tem impacto, sim, no prognóstico, na diminuição do risco da corrença recorrer. E em câncer de mama, isso é a neoplasia que está melhor documentada, essa interferência positiva. Eu espero que eu tenha esclarecido, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser mandar aí pra Maíta mais alguma coisa, estou às ordens de esclarecimento, tá? Tudo de bom, muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia a todos. Obrigada pela participação, doutor César.